Vai se amortar, se amortar Que coisa linda, que coisa louca Os amigos vejinhos, não adoram Que os beijinhos que dali na sua boca Dentro dos meus braços Os abraços são de set milhões de abraços Apeçam assim, patissim, calado assim Abraços e beijinhos e queridos intermin Que vai que vai pisar de coisas de você Diver set mil Apeçam assim, patissim, calado assim 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 Apeçam assim, patissim, cal strawberry E sim, porque não posso mais sofrer Chega de soltar a realidade Que sendo ela não há paz, não há beleza Sou tristeza, filancolia Que não sai de mim, não sai de mim, não sai E sim, porque não sai de mim, não sai de mim Que coisa linda, que coisa louca Os amigos, meus gêmeos, meus amores De que os meus gêmeos que dão ir à sua boca Dentro dos meus braços Os abraços são Des amigliões de abraços Aperto assim, claro assim, claro assim Abraços assim, beijinhos e carinhos assim Tampis, que para que eu não me sinto Negocios de você, me percebe Não posso deixar de ser negocios de você Me percebe, não quero mais dizer negocios de você Não tecer쉬 Não tecer neuros đây Não tecer acesso Não me parece Não me parece Não me parece Não tecer